Vamos falar da enchente que atingiu o governador Valadares. Mais um dia de muito trabalho para os moradores das áreas ribeirinhas da cidade. A limpeza também é realizada por uma equipe da administração municipal. Tudo para que a população afetada volte à rotina com a casa e, claro, as ruas, todas limpas. A reportagem está aqui, pode balançar. Trabalhadores da prefeitura empenhados na limpeza das áreas atingidas pela enchente usam inchadas, pás e máquinas na retirada da lama e do lixo. O ataque na limpeza urbana acontece nos 23 bairros afetados pela cheia do Rio Doce. A gente está trabalhando para terminar em uma semana. Começamos na quarta e a gente quer terminar na próxima quarta. Obviamente pode aparecer um ponto ou outro com uma gravidade maior de lama, que o Rio ainda não terminou de baixar. Mas a gente vai trabalhar de 7 às 10 da noite, todos os dias, inclusive sábado e domingo, para a gente entregar a cidade na normalidade na quarta-feira. Os pontos de ataque da prefeitura municipal de governador Valadares são as ruas atingidas pela água da enchente deste ano. São mais de 500 homens e também 120 equipamentos diversos para fazer a limpeza e também a retirada da lama. 450 diretamente envolvido da limpeza. O resto é a organização, a logística, a alimentação, todo mundo envolvido nisso. No bairro São Pedro, considerado área mista, residencial e comercial, foi um dia de retirada da sujeira. Como diz o ditado, hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Graças a Deus, dessa vez não inundou tudo. Ficou muito mais fácil, a gente já tinha se preparado, levantando tudo. A água só veio até o começo, mas graças a Deus está tudo ok. A gente vai conseguir já terminar aqui a limpeza rapidinho. A gente vai montar tudo e se Deus quiser amanhã já está trabalhando de novo. O Rio Doce saiu da calha e atingiu 3 metros e 45 centímetros, o que deixou 11 mil desalojados e quase 500 desabrigados em quatro dias de tormenta, segundo a prefeitura. Após monitorar a água baixar, agora os moradores observam o trator fazendo a retirada da lama para a vida voltar ao normal. Eu preciso liberar aqui a minha porta ali para me trabalhar. A minha alcina está na esquina lá. O trator está na porta da minha alcina. Estou esperando eles terminarem para me poder trabalhar. Aí vem todo esse transtorno, mas é só ter um pouquinho de paciência que certamente a limpeza vai alcançar todos os setores. A gente tem a nota aqui da prefeitura, a nossa produção foi informada sobre a atualização nos números. O governador Valadares agora conta com 366 pessoas desabrigadas e quase 8 mil ainda permanecem desalojadas. A turma está limpando com muita paciência. O diretor falou lá? Ah, tá. A gente vê algumas imagens. Essas imagens são de hoje, essas de arquivo, né, equipe? Porque a água já está baixando, né? A água já está baixando. O pessoal... É, o Flávio fez umas imagens para a gente, principalmente do São Tarsísio, né? Que acaba sendo o bairro primeiro a ser atingido. A gente vê que muita coisa se perde, né, gente? Eu fui... Camila Oriol estava comigo, né? O ano passado, ela e o José Luiz Ramos, que já não está com a gente aqui na empresa mais. E eles foram comigo. A gente foi em todos os bairros ribeirinhos, né? Assim, muitas vezes... Eu nunca estive numa guerra, graças a Deus, mas já assisti muitos filmes, né? É como se fosse guerra, como se fosse aqueles... Sabe aqueles tsunami, aqueles negócios de furacão? Então, fica tudo revirado, né? Ah, móvel destruído, né? Aqueles móveis de madeira... Alguns casos, madeira maciça mesmo, tudo inchado, né? Não consegue mais ser aproveitado. Olha lá. A gente vê tanquinho de lavar roupa, máquina de lavar roupa. Sem contar, né, gente? A pintura, né? Que a pessoa gasta um dinheirão para fazer a pintura ou deixar a minha casa toda intacta. Aí daqui a pouco... Se a gente for contabilizar, deu o quê? Deu 11 meses de diferença de um instante para outro? Não deu 11 meses? 11 meses, 12 meses, né? A gente presta solidariedade. Tem muitos voluntários ajudando. Muitos voluntários ajudando. Tem entidades, tem igrejas. Independente de credo, tem muita gente aí de instituições religiosas. Eu falo igreja, mas são instituições religiosas, né? Que estão ajudando, arrecadando, doando colchão. Saulinho mesmo estava um dia desse falando, né? Postando na rede social sobre isso, né? Arrecadando colchão. Quem pode ajudar, ajuda. Acho que a solidariedade é importante nesse instante. E o poder público, naturalmente, ele é o maior responsável, né? Para o colo a casa em ordem. Por isso que essa máquina aí é do poder público. Caminhão também. Vai recolhendo e pedir um pouquinho de tranquilidade e paciência aos moradores. Eu sei que é pedir demais, né? Porque a pessoa que está lá no sofrimento, né? Já, já, isso vai estar tudo resolvido. Da outra vez, a limpeza foi muito rápida, né? Foi muito rápida. Tinha muito equipamento na rua, de dando a limpar. Vamos torcer para dar tudo certo. Dessa vez, vocês não precisaram de mim para fazer as reportagens lá, não, né? Eu agradeço muito, porque eu vi muita coisa. E machucou meu coração. É.